Antes, Tô na Bronca. Dessa vez, é do Tô na Bronca, dos moradores da comunidade da Capela do Pissarrão, lá em Varzagrande. Vamos conferir. Esse é o asfalto da Capela do Pissarrão, semipronto. Bom, assim passaram a informação para nós, que está semipronto. Esse pau branco é a marcação que a Prefeitura deixou para nos alegrar, dizendo que está semipronto.